E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o LEGO Marvel Vingadores, né? Vamos dar continuidade aqui, beleza? Pegamos aí mais dois personagens no último vídeo, foi o Valete de Espadas, que é esse cara aqui, né? E o Demolidor, cadê ele? Aqui em cima. Demolidor não voa, mas tem umas habilidades aí legais. Vamos lá, vamos continuar então procurando mais personagens. O que é esse aqui? Um tijolo amarelo? Acho que vamos começar pegando esse tijolo aqui, cara. Tem que sacrificar um dos caras aqui, opa. Cadê? Deixa eu ver onde que é agora. Aqui. Onde que tá o tijolo? Aqui. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer pra pegar esse tijolo aqui. Não, aqui não faz nada. Deixa eu mudar pro Valete aqui de novo. Vou subir nessa torre, deve ser alguma coisa que essa torre aqui, vamos ver. Então a gente desce de novo. Nossa, quanto tijolo? Pô, tijolo não. Quanta moeda? Não, não é aqui. Aqui, ó. Preciso ver se eu tenho o personagem que consegue fazer isso, mexer aqui, né? Será que é a... Deixa eu ver se é a garota esquilo. Não sei se é ela. Ah, garota esquilo. Pra achar essa garota esquilo, esse monte de personagens aqui, tá osso. Aqui. Consegui achar. Esse é ela, né? Aí, é ela mesmo. Não, aí, calma. Isso. Gritaria, mano. Será que ela cava? Cava. Nossa. Tijolinho. Nossa, foi o primeiro que eu achei já? Vamos ver. Cara, já foi no primeiro. Cagada, vamos ver o resto. Uma bike. Legal, mano. Quebrar. Então, nossa, gritaria, mano. Sai daí, pela boca. Nossa. É que eu segurei o B apertado, não pode. E aí, cara. Beleza, então, vamos subir e vamos lá pra procurar mais um personagem. Pessoal, já deixa o seu like aí, você que tá gostando do vídeo aí, beleza? Compartilha aí nas redes sociais. Você aí que não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Seja bem-vindo. E também curta a fanpage aí, que eu vou tá colocando os links também dos vídeos lá na fanpage. Mais fácil pra você me achar lá, encontrar os meus vídeos, né? Que o YouTube sempre dá umas vaciladas aí. Logo, logo, vou tá dando salves aí pra galera aí. Vocês coloquem no comentário, você que quer um salve aí, beleza? Eu vou tá fazendo um vídeo de um jogo aí e vou fazer... Mandando um salve pra vocês. Vamos lá, vamos aceitar a missão. O que será esse lagarto aí, hein? Aqui, ó. Que coisa de louco. Já era. Nossa, rapidão esse filme. Mandando o dragão aqui pra baixo. Cadê? Pode, vai levar um soco na cara já. Nossa, coitado. Vamos, sai daí. Os caras que eu pego pra enroscar aqui, eu falo pra você, difícil de controlar, hein? Pronto, vai agora. Alô. O que é o dragão? Tá por aqui esse dragão. Ah, aqui dentro. Vamos lá, os raios nele aqui, já fica esperto, já. O que é isso que é, EFR? Bem, parece que Shaolau não está aqui. Só um monte de fantasias bem convincentes. Acho que, afinal, não existe ameaça aqui. Ou será exatamente isso que ele quer que a gente pense? É, agora entendi. Acha que pode me envolver numa impressão falsa de segurança, não é, Shaolau? Mas o punho de ferro permanecerá aqui, esperando você mostrar sua verdadeira face. Punho de ferro, ah, liberamos um punho de ferro. Liberia a conta que vai valer o punho de ferro. Cadê agora o desquilo? Vamos mudar você. Legal, lá tem um robô que ela entra dentro dele. Legal, né? 75 mil punho de ferro, cara. Cara. Nossa, que da hora, cara. Ó. Só que ele não voa. Deixa eu ir num lugar aqui. Será que aqui dá? Cadê a nossa, nosso cantinho lá? Acho que tá pra cá, ó. Hum, vamos aqui, que não é. Vamos ver se dá pra gente fazer aqui, vai. Mostrar ele por aqui mesmo. Aqui. Cadê ele? Será que acompanhou? Isso, não acompanhou eu, cara. Ah, tá aqui. Tá vendo, dando, 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 dando golpe no ar. Deixa ele de frente pra um prédio aqui, ó. Calma. Aqui acho que vai ficar bonito, peraí. Pra gente tirar a nossa thumbnail, né? Mas que caramba, velho. Sai daí, mano. Não, não tem jeito. Vamos pra outro lugar. Vamos pra cá, pra cá. Parece que temos problemas aqui perto. Eu iria lá ajudar, mas estou ocupado gravando vídeos meus, dublando músicas populares, pra pesquisa. Pesquisa? Difícil achar um ponto legal pra tirar aí a fotinho do cara, né? Enquanto isso, a gente vai pegando moeda. Legal passear na cidade, assim, ó. Que legal. Tá lá do táxi ali? Nesse parque aqui. Show. Caramba, mano. Aqui ó, de frente pro Marvel, ver se vai dar certo. Aqui. Vamos ver se vai ficar bom, nossa. Aqui, eu tenho uma... Aqui, acho que tá bom. Opa. Rola. Apagou uma, apagou uma mão e acendeu outro. Punho de ferro. Vamos ver se ele fica normal. Que louco, velho. Aqui. Esse é o punho de ferro. Ah, sentou agora? Levanta, filho. Dormiu? Ele faz tipo yoga, sei lá. Da hora, punho de ferro, galera. Isso aí, vamos ver o que ele faz. Vira pra lá. Aqui, não tem nada pra acertar. Vamos dar uma corridinha com ele aqui. Vai ter uns bagulho pra acertar aqui, vamos ver. Não tem nada. O que ele faz? Foi um escândalo, achei que ele ia dar um... Sei lá, jogar um raio, alguma coisa? Ah, agora você vai acertar o busão. Eita! Ah, que engraçado. Tem que acertar alguma coisa pra ver se ele vai dar uma... Um especial, né? Deixa eu ver. Nossa! Lamento que se sinta ameaçado por este confronto. Mas não dá pra usar a salsicha. Como é que ele vai dar uma... Caramba! Como é que você transforma uma coisa com Y? Não, não faz nada. Então esse é o punho de ferro. Beleza, vamos lá, mais personagem. Vamos na captura. Aqui. Abaixo aqui. Ali. Vamos lá. Não sei o que tem que fazer. Opa, voltou no tempo. Parece que a área está novinha. Voltou no tempo, meu. Será que tem que fazer alguma coisa? Cobrar? Não, peraí. Tem que mudar o personagem, então. Vamos ver. Vamos aqui. Vamos pegar um dos aranhas aqui embaixo. E aí. Vou conseguir alguma coisa aqui. E agora? Ah, ah. O que tem que fazer agora? Ah, vamos de ferro. Calma aí. Vamos de ferro. Cadê tu? Tem que consertar a porta, né? Isso. Vai lá, pode entrar agora lá. Gente, Carter. E aí? E aí? Então, vamos pegar um dos aranhas aqui. Então, a gente... Garota esquilo clássico. Tô louco. Caramba. Vamos lá, vamos pegar ela. Deixa eu trocar aqui o Homem de Ferro. Garota esquilo clássico. Dez mil. Dez mil. Não vai... Nossa. Cuidado, sou frágil. Não vai ter assim muita... Será que ela chama o robô também? Vamos ver. Ah, ela chama também. Que legal, cara. Deixa eu usar ele aqui pra gente ir mais longe. Deixa eu ver. Ele voa, ele voa. Pra gente ir num lugar mais adequado aqui pra mostrar ela. Nossa, que legal, cara. Perdi de vista aquele lugarzinho que a gente mostra os personagens, meu. Tá por aqui, mas não tô achando mais. Aí, ó. Vai ser aqui. Vamos lá, vamos deixar assim, ó. Sai daí, meu. Garota esquilo clássico. Choro e bola. Legal mesmo. O que ela faz? Ai, caramba. Polinha vai... Ah, viu, tá? Ah, tá. Acho que ela não faz muita coisa, não, né? É igual a outra. Beleza, vamos trocar ela aqui? Vamos... Pegar um... Cara que voa aqui, né? Deixa eu ver esse cara quem que é. Ares? Opa, o Ares é da hora, hein. Cara que voa? Não voa. Pegar um que voa. Arcon, acho que não voa também. Conde Nefária. Vou pegar aqui o novo, nova voa. Vamos lá, vamos atrás de tijolinho amarelo. Vamos lá. O que temos que fazer aqui? Acabei de pegar o cara, vou ter que trocar ele. Vamos ver o outro que voa aqui também. Vamos lá, tomar que o Corvette chega aqui em cima, né? Vem, Corvette, vem. Deu sim, velho. O cara ficou ali embaixo, velho. Agora eu tô perdendo onde que é pra ir. Ah, aqui. Vem, Feio, sobe, sobe. Sobe. Aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos pegar um cara que destrói ali. Homem de ferro mesmo, vai. Aqui. Vai dar um tirão da hora. Agora vamos derreter o bagulho aqui. Será? Vamos ver se é isso. Então, primeiro, a gente vai construir alguma coisa aqui. Já abrir a grade, né? Já vamos derreter o bagulho. Ah, é só esquentar, vai. Mais um. Aqui é. Ah, tá. Vamos lá de novo. Não. Vai. Isso. 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 Vamos derreter. Agora dá certo. Tijolinho. Pra cabeça. Vamos lá. Vamos atrás de mais tijolos. Vamos ver se a gente consegue pegar bastante nesse vídeo aqui. Vamos ver. Mais outros trens aí. Vamos ver. Se demorar muito, né? Sobe. Vamos ver se a gente tem que pegar aqui. Vamos ver se a gente tem que pegar uma coisa aqui na rua primeiro. Isso. trocar. Ah, é. Estava achando estranho mesmo. Estava na parede o negócio ali. Então vamos trocar aqui o omniféro, vai. Vamos pegar o garoto rapidinho, lá. Mercúrio Vai lá, Mercúrio Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, posso, 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 segura Uh, segura Caramba, velho Que isso Olha o cúmulo da rapidez Cadê o tijolo? Foi pro outro lado Não tem um tempo perdido aqui Ah, aqui atrás Tem mais um lugar ali, vamos pegar também Vamos ver que tem lá, se é tijolo Se for personagem, a gente deixa pro outro vídeo Ah, é personagem É personagem, então Bom Vamos deixar pro próximo vídeo, depois a gente pega mais tijolo amarelo Vamos ficar aqui já Deixa eu ver se tem um perto aqui, calma aí Ah, tem um tijolinho aqui perto, cara Não, não, vamos lá Vamos pegar esse tijolinho aqui, então Cadê um cara grande? Pegar o Hulk vermelho Aí, abre aí, Hulk E aí, calma Força, força Pronto A nova entra lá Ixi, tem que consertar ali, então Vamos Vamos, vamos trocar pro Hulk Tem que consertar, então Isso aí como de ferro Vamos lá, conserta aí Consertou, agora temos que dar uma descarga, cadê o Kovat? Tem que ter energia de sobra, amiga Beleza, vamos lá fora Mais um tijolinho Não, velho, pulei Volta Vamos lá, vamos pegar mais tijolo Tijolo, tijolo, tijolo Aqui Opa, deu certinho Caga Pronto Beleza Mais fogo Agora que é só pisar em cima Já abriu Tem uns tijolos bem facinho de pegar, né? Isso, eita Vamos pegar mais um pra gente iniciar outro vídeo Aqui Onde que tá? Aqui dentro E agora tem que ser um cara que cava, né? Vamos pegar agora outro esquilo Bora lá Tem muito personagem que cava Mas eu não lembro Até eu achar aqui Vai demorar uma cara Pronto E agora? Quer quebrar? Eee Nossa, que facinho Vamos ver se tem mais tijolo por perto Aqui tem um, né? Vamos ver o que tem que fazer, então Ah, aqui, ó Opa, volta, 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 volta Sobe, isso, calma Vamos ter que trocar um novo, então Vamos lá Cadê a fendiceira? Agora pra achar a fendiceira aqui Vai dar um trabalho Fendiceira Ah, em cima dela eu não tinha visto Vamos lá Que é isso Vamos construir Vai abrir o alçapão? Vai abrir ali, que legal E aqui a gente vai utilizar vários personagens Vamos lá Agora o Capitão America Isso Vou abrir o próximo Aqui é algum agente Isso aqui, vai Vamos ver se ele consegue Ah, não dá Vamos pegar um agente aqui Da shield Iuva negra Já cai lá, vai Vamos ver se já vai descer direto Desceu Tijolinho Beleza Agora é só sair, né Beleza Quem que tá comigo aqui? Quem mais? Ah, as duas não vou Vou pegar um que vou, então É só mais um tijolinho A gente encerra o vídeo Acho que vou encerrar por aqui mesmo, galera Até a próxima então, hein Valeu